Aê, o Magnífico tá no baile de JGP, tu tem que respeitar, hein? JGP, JGP, JGP da ZE Quem tá louco de lança, levanta a mão Quem tá na onda da bala, levanta a mão Quem tá louco de uísque, levanta a mão Quem tá na brisa da maconha, levanta a mão Aqui no Mandelon, todo mundo tá loucão Aqui no Mandelon, todo mundo tá loucão Vai levanta a mão, vai levanta a mão Só quem já tá louco, aqui no bailão Vai levanta a mão, vai ter muito bem Vai levanta a mão, vai levanta a mão Só que tá muito louco, aqui no bailão Só que tá muito louco, aqui no bailão 2022 é um ano de alegria 2022 é um ano de alegria Não vai faltar dinheiro e nem puxarinha Se depender de mim, eu tô com a puta todo dia Hoje é baile do GP, que nós vai daquele jeito Livre, leve e solto, pagando o boteiro Uma loira, branca, japa, peca, ruiva do salseiro No ano novo, vida nova, eu vou escolher mulher adeiro Eu escolho, 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 mulher adeiro Eu escolho, 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 mulher adeiro Quem tá louco de lança, levanta a mão Quem tá na onda da bola, levanta a mão Quem tá louco de uísque, levanta a mão Quem tá na prisão da maconha, levanta a mão Aqui no modelão, todo mundo tá louco Aqui no modelão, todo mundo tá louco Vai levanta a mão, vai levanta a mão Quem tá louco, aqui no bailão Vai levanta a mão, vai levanta a mão Vai levanta a mão